Um salve pro MC Caló, pra ti eu tô cantando Moro em Santo André, sou natural de São Caetano Em forma de funk vou te homenagear Foi a forma que eu achei de te presentear Então deixa eu te contar o que aconteceu Pra te falar a verdade, nem de funk eu curtia Mas sempre ouvi tua voz em todos os lugares que eu ia E em um belo dia eu sei nada pra fazer Dei play num vídeo teu pra melhor te conhecer Eu fiquei impressionado com teu jeito encantador Tô em cima do palco, tocando o tempo Meu nome é Tatiane, eu não sou chavosa Não faço teu tipo, não uso neck de mola Olha nada contra, eu acho mó da hora E também acho que as alerquina apavora Um ídolo pra mim não é só aparência Não é só dinheiro, ele tem que ter presença E você tá ligado que no palco arrebenta Mó positividade, mó vibe, consciência Olha que Caló, vou mandar real pra ti Muita gente me critica, mas eu não tô nem aí Você é mó talento, quem não gosta eu só lamento Eu que eu criei esse funk pra ficar no pensamento Recalque sempre tem, tá fácil pra ninguém Te desejo sucesso e vida muito além Aqui vou terminando o meu depoimento Em forma de funk não cai no esquecimento DJ maligno, mostra pra eles quem é o monstro das produções Cheguei Já sei, tem novinho me filmando e tô pagando pra ver Colar do meu lado e conversar Cada vez tá mais difícil achar um papo pra mandar Eu vou só pra te provocar Mandar um charme com sorriso e uma piscada pra gamar E então, tu chegar com a mão na minha cintura A gente desce devagar Dizem que tô dançando com like dos tentação É assim que eu gosto do pancadão É assim que eu gosto do pancadão Montagem com a voz da Tátia Que é só o maligno que faz DJ maligno Hoje eu vou sair pro baile Eu tô desimpedida E não quero ninguém pra atrasar minha vida No peito esquerdo eu levo uma coroa de rainha Não rainha da joia, mas rainha da conquista Eu sou em cidade, eu quero ir além Sabendo que o recalque não tá fácil pra ninguém Me chamaram de pancada, chega junto, vem também Já falaram que meu som tá tocando na Citroën Já falaram que meu som tá tocando na Citroën Lá, 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 lá I'll be crazy tonight And I can't deny I'll be crazy tonight And I can't deny Dos moleque eu sou amiga Pra inveja eu ser bandida Pro amigo é o seguinte Deixa o seu recalque e grita Não curto da ibope Pra quem não tem própria vida Quem tá junto no princípio Vai tá junto na conquista Eu sou MC Tati, eu quero ir além Sabendo que o recalque não tá fácil pra ninguém Me chamaram de pancada, chega junto, vem também Já falaram que meu som tá tocando na Citroën Já falaram que meu som tá tocando na Citroën É você, é você mesmo, palhaço É você mesmo Acha que pode brincar, do jeito que já brincou Fez as mina de boneca, sai dessa, não soa assim Por favor, me escuta, tu teve a chance E transformou meu romance no lance Chega de se rebaixar, levanta a cabeça e aceita, revanche Por quê? Acha que pode brincar, do jeito que já brincou Fez as mina de boneca, sai dessa, não soa assim Por favor, me escuta, tu teve a chance E transformou meu romance no lance Chega de se rebaixar, levanta a cabeça e aceita, revanche Por quê? Ah, eu tô dando risada Palhaço igual, você tá cheio na quebrada Foi bom, vacilou, me perdeu Tá querendo voltar, desculpa, tu se for Oh, oh, oh Ah, eu tô dando risada Palhaço igual, você tá cheio na quebrada Tu ficou parado na introdução No final da história Eu quero um homem leque, não